sobre a proposta de emenda à Constituição nº 2, 2023, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. O presidente se informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registo a candidatura. As candidaturas de deputado Zé Guilherme para presidente e deputado João Angalhães para o cargo de vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Passo a presidência para o deputado João Magalhães. Em votação, a candidatura do deputado José Guilherme para o cargo de presidente. Como vota, deputada Bela Gonçalves. De acordo. Deputado João Magalhães, vota, deputado Zé Guilherme. Como vota, deputado Gil Pereira. Votem Zé Guilherme. Como vota, deputado Zé Guilherme. Deputado Zé Guilherme. Incessa a votação. Procamo eleito para o cargo de presidente e deputado José Guilherme, a quem passa a direção dos trabalhos. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Candidato é o deputado João Magalhães. Em votação, como vota, deputada Bela Gonçalves. Eu voto no deputado João Magalhães. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto em João Magalhães. Deputado Zé Guilherme, vota em João Magalhães. Como vota o deputado João Magalhães. Eu voto nele, João Magalhães, o melhor que tem, o melhor do Brasil. Encerra-se a votação. Procamo eleito para vice-presidente o deputado João Magalhães. Declaro empossado como vice-presidente o deputado João Magalhães, a quem passa a direção dos trabalhos. Declaro empossado como presidente o deputado José Guilherme, a quem passa a direção dos trabalhos. Obrigado. Declaro empossado como vice-presidente o deputado João Magalhães. Designo como relator dos trabalhos do deputado João Magalhães. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Presidente, na verdade, não vou tanto debater o mérito, eu queria só pedir rapidamente a suspensão dos trabalhos para que a gente possa definir a convocação da reunião para apreciar o parecer. Ok, deputado. Está reaberta a reunião. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária do dia 22 de 5 às 9h30, determina a lavratura da ata que encerra os trabalhos. com os membros da comissão. E aí Obrigado.